Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para ver o vídeo do Subaru Su Qual Subaru é o mais forte? Tem mais de um? Ou tá cantando o Subaru Su Subaru Su Subaru das linhas alternativas Eu estou sentindo uma treta Ah é, vai ser uma rinha, né? Ah, esse vídeo é antigo, hein? Você, querido fã de briga de galo Vai presenciar hoje a maior rinha de galo de todos os tempos Ou melhor, rinha de gado Para quem não entendeu o título Eu decidi colocar todas as versões do Subaru De cada universo alternativo para lotar no Battle Royale Uns vão me chamar de louco, vão me chamar de estranho Mas eu vejo como Entretenimento Todo mundo está cansado de ver rinha de galo, né? Vamos ver uma rinha de gado, bem melhor E eu acho que não preciso explicar que gado a gente está falando Bom, contextualizando O que são essas versões alternativas? Basicamente são todas as histórias paralelas Que o autor escreveu para a gente E cada uma dessas histórias paralelas São chamadas de If Stories Que mostra para a gente O que o Subaru teria feito Caso ele tomasse outras escolhas Claro que cada uma dessas escolhas É seguida de um pecado capital que ele cometeu Então, por exemplo Rota da preguiça O pecado que ele cometeu na rota Foi a preguiça Então, por aí vai Sendo ela... Caraca, eu vi a imagem O que ele falou O pecado que ele comentou naquela rota Foi ter uma criança A Yamatsu Oborero Kazanero Tsugihago A da preguiça E a principal A principal eu vou chamar de inveja aqui, tá? Porque o autor também confirmou para a gente Inclusive, para quem tinha dúvida aí Por que não existe If da inveja É porque o If da inveja É a própria rota principal Que a gente vê no Anin Então, por isso que o Tapei Nunca lançou essa rota Ah, e a rota da luxúria Está fora dessa análise, tá? Porque ela é uma bosta Eu acho que todo mundo vai entender Se eu tirar ela, né? Puta rota lixo, véi Meu Deus do céu E é óbvio que esse vídeo Contém spoilers De cada uma das rotas alternativas Então, se você ainda não viu Eu vou deixar a playlist aí em cima Essa ideia eu tive... Eu vou deixar... Pera, 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 pera O quê? Puta rota lixo, véi Meu Deus do céu E é óbvio que esse vídeo Contém spoilers De cada uma das rotas alternativas Então, se você ainda não viu Eu vou deixar... Existe uma rota lixo Que ele fica com a rinha Eu tenho que ler isso agora Essa ideia eu tive com um amigo meu No Discord há um tempo atrás Achei legal a gente analisar Qual a versão dele venceria Num Battle Royale No caso, a gente pensou realmente Numa luta até a morte De cada um deles Então, senhoras e senhores Sejam bem-vindos A rinha de Subaru Ou como eu gosto de chamar O rinha if Assim como eu disse na postagem Essa luta vai ter algumas regras Cada um deles só pode ter Um ajudante na luta De acordo com a história Por exemplo, o Subaru do Orgulho Pode ter a Elsa Ou a Meily como aliado E por aí vai Segundo O retorno através da morte Tá desativado Então esquece de se matar Pra voltar com a informação privilegiada E tem outra, né A luta é essa infinita E o vídeo também Imagina Imagina quantas milhões De possibilidades que pode ter Terceiro Eu também considerei Tanto a força dos ajudantes Quanto a força do Subaru No seu ápice Então, por exemplo Se a Zareste Caso ela ajudasse o Subaru Ela estaria com aquela esfera De poder dela Que nem tá na história Isso vale pros outros personagens também Todos estão no seu máximo De poder de acordo com a rota E pra não privilegiar ninguém A luta vai ser em Gusteco Nas terras inabitadas Peraí Então O Subaru realmente fica forte Em algum momento? Pra quem não lembra Onde é isso É lá em cima Lá onde não tem absolutamente nada Eu digo isso porque tem versões do Subaru Que poderiam usar o local a seu favor Porque alguns deles Teoricamente conhecem outros reinos Então tipo Eu joguei todo mundo lá Porque ninguém conhece aquele lugar Então beleza Vamos supor também Que eles tiveram muita sorte De pegar o verão mais quente em Gusteco Chegando a incríveis 18 graus de temperatura E é possível, tá? Isso já aconteceu na Antártida Então é possível lá também fazer 18 graus Dito isso Bora lá ver qual é a melhor versão De galo de briga Mas antes da gente partir pra luta Vamos ver a força e a fraqueza de cada um deles Começando pelo Subaru da história principal Eu vou considerar aqui o do arco 6 Porque foi o último arco que a gente viu completo até agora Ele tem um bom atlético Tem um chicote E tem uma noção básica de combate Apesar de ele não ter mais aquele portão de mana funcionando Ele ainda consegue usar magia com a Beatriz E aproveitando que a gente tá falando dela Vamos considerar a mana dela e a mana do Subaru Como se estivesse no máximo do máximo Assim ela consegue usar todas as magias ofensivas de escuridão E também consegue usar aquela magia de água chitada que ela tem Fora aquele MM, MT e por aí vai O Subaru dessa versão tem um bom kit de defesa com a Beatriz Eu não gosto muito da noção das magias da Beatriz Passando agora pro Subaru do orgulho Ele não tem um atlético tão bom quanto o Subaru da rota principal Porque ele não ficou meses treinando Fora que ele também não tem um chicote Vai, ele até tem uma boa noção de combate Porque ele enfrentou os bandidos várias vezes E a Elsa também E mesmo ele tendo derrotado na teoria todos os bispos Ele não consegue usar as autoridades Pelo menos na história ele não consegue demonstrar usar Parece que pra ele conseguir ativar esse poder Ele tem que ter um evento em que ele precise muito usar Como aconteceu com a mão invisível no anime Sendo assim ele não tem nenhuma autoridade ativada E também não tem um retorno através da morte Assim como o anterior O ajudante dele seria ou a Elsa ou a Meily Já que as duas ajudam ele na história A Meily é interessante por causa dos magias que ela controla Mas eu acho que nesse filme não seja muito bom pra eles Não que necessariamente eles vão morrer de frio Mas o terreno também não ajuda Fora que a Meily sem os magus ela é muito fraca Por isso a Elsa vai ser melhor ajudante nesse quesito E eu acho que não preciso nem comentar o que ela pode fazer né Assassina profissional, tem pseudo imortalidade E tem uma sede insaciável por tripas Imagina ela vendo vários Subarus pra abrir a barriga né Que festa O Subaru da Ira fisicamente falando é o pior A saúde tanto física quanto mental não são boas Na história ele parece desnutrido, pálido e sem vontade de viver Sem contar também que ele não tem autoridade Já que ele mudou o curso logo no arco da mansão Mas mesmo assim o que compensa a fraqueza dele É a força dos ajudantes Tanto o Céssilos quanto o Alibel são monstros Um deles é general divino e é conhecido e temido Por sua extrema velocidade e arte de espada E o outro é conhecido como um shinobi letal Um assassino fora de série Os dois são extremamente poderosos Mas eu acho que o Céssilos nesse caso Ele é superior pro caso do terreno O Alibel ele tem mais vantagem em locais fechados Como casas, cidades e por aí vai E pra terreno aberto assim O Céssilos não tem muito problema Então eu acho que o melhor ajudante pra ele Nesse caso seria o Céssilos E pra quem assistiu o If da Ira O Céssilos consegue atacar com a katana Na velocidade da luz Então eu acho que essa versão do Subaru Tá muito bem preparada Realmente? Ah, esse Subaru vai ser... Vai ser engraçado Pra quem lembra na história Ele é um perfeccionista Mas não aqueles normais Ele é ao extremo Sei lá, bater o dedinho na Kino O cara se mata, entendeu? Acontece muito isso E isso é um problema muito grande Porque qualquer coisinha ele se matava É sério Mas fiquem tranquilos Que eu não vou considerar nessa luta Que ele vai se matar, tá bom? Ele pelo menos vai ficar vivo lá Bom, em questão de força Ele até tem a mão invisível Mas ele nunca conseguiu chegar a usar E o ajudante dele É a Aikidina com corpo físico Eu coloquei ela Porque ela é a pessoa que mais ajuda o Subaru na história Afinal A rota é também sobre ela E eu também não consigo ver outro ajudante A não ser a Aikidina Alguns podem falar que a Elsa também poderia ajudar Mas eu queria colocar a Aikidina É bem melhor Mas eu não achei justo Eu deixá-la presa no... O negócio que eu tô reparando de re-zero A Emilia não é tão importante assim, né? Pelo menos não mais, né? Eu acho O carcel dos sonhos Então pra felicidade de uns E a infelicidade de outros A Aikidina tá pisando no mundo terreno de novo O problema aqui É que a gente sabe muito pouco sobre ela A informação que a gente tem É que ela é mestre em seis elementos E só A gente não tem mais nada dela A gente não sabe O que a autoridade dela faz A gente não sabe que tipo de magia ela consegue fazer com os seis elementos Então eu vou ter que me esticar um pouquinho nessa análise Pra ver como é que ela ia se sair Bom, mas mesmo assim O Subaru tá com uma pessoa muito inteligente Ela sabe analisar a situação E detectar fraqueza nos inimigos E isso até que é uma vantagem bem considerável Partindo agora pro Subaru Pai Nossa, como eu adoro essa rota, véi Tem muita gente que acha que o Subaru da Preguiça É a versão mais fraca dele mesmo Mas vocês se esqueceram que ele tem o Alibel e a Zarest Ambos são roubadíssimos, véi Claro que se eu for comparar só o Subaru sozinho Ele realmente é fraco, véi Ele não chegou a treinar que nem o outro É claro que também essa versão do Subaru não tem nem Deixa eu adivinhar Isso aí é na parte onde a Rin se declara pra ele Ele aceita no caso? Com uma autoridade Afinal, ele não matou o Battle Guilds Ele não matou o Regulus Então sem autoridade pra ele Ele também não tem chicote Ou seja, ele também não tem uma arma Mas já que ele não tem nada Vamos ver os ajudantes, né? Eu fiquei muito em dúvida entre escolher o Alibel ou a Zarest Mas se eu tivesse que escolher mesmo Seria o Alibel A Zarest com a esfera tem muito poder destrutivo Mas ela não sabe lutar Ela não tem noção de combate E o Alibel tem um kit bem mais completo do que ela Ele tem as sombras, as adagas amaldiçoadas Ele tem as maldições dele Então é bem melhor que a Zarest Sem contar também que eu acho que em força física Ele é bem mais forte do que ela Chegando na última versão O Subaru da Gula Cara, esse if é muito foda Nele a gente vê a trajetória do Subaru sem memórias Indo atrás daqueles que conheciam ele Como essa versão é a mais próxima da versão principal O corpo dele também tá bem mais atlético E mais ágil do que os outros Ele também tem a mão invisível e a cor leones Mas eu não vou considerar porque ele não lembra como usa Isso ia depender se a Emilia e o Garfield falarem pra ele na mente dele A Emilia apareceu Tipo, ah, você tem a mão invisível e tal Mas esse tempo ele não tem Então ele não vai saber como usar O problema real aqui é que o que mais favorece esse Subaru É justamente ele ter um reino inteiro na cabeça dele Você ter basicamente a memória de todas as pessoas que te conhecem Depois de você ficar famoso como herói É bem considerável E além disso, essa versão do Subaru tem a Shaula como ajudante A Shaula era a vigia da Torre das Pleiades E é extremamente fiel ao Subaru Fora isso, ela também é muito forte Se bobear até no mesmo nível do Cessar e do Olibel em Poder de Fogo Quem leu a novel no início do Arc 6 Sabe que aquele Hell Snipe não é brincadeira não, mano E além desses raios de luz que ela atira com muita velocidade Ela também tem uma força física tão grande Que na novel diz que Ela tem um impacto tão forte quanto uma carruagem em alta velocidade Caraca! O Subaru da Gula tá muito bem preparado, velho Bom, agora que a gente já viu tudo Ou seja, no geral, os Subaru são meio bosta E quem ajuda eles são os melhores É claro que essa luta pode tomar infinitos desfechos Porque, afinal, não tem como saber como que a luta iria começar Mas o que eu imaginei pra essa luta é o que vocês vão ver agora Considerando todos eles, um olhando pro outro de uma distância considerável Eu imagino que quem começaria essa luta seria a Elsa Do If do Orgulho Nisso, ela iria atacar o Subaru da Preguiça Porque ele parece o Subaru mais frágil fisicamente Sem contar, claro, o Subaru da Ira Porque o Cessar estava lá, então ela não ia atacar ele Como o Olibel tá perto dele Ele sai da sombra do Subaru e defende o Subaru Começando uma luta contra a Elsa Enquanto eles lutam, o Subaru do Orgulho aproveita Eu tô tentando imaginar a batalha na minha cabeça Até que o Subaru da Preguiça tava lá sozinho E o Olibel tava distraído E avança pra cima dele pra enforcar ele Afinal, o Subaru do Orgulho não aceitava que tinha uma versão dele Que não venerava a Emilia E sim, venerava a Ren O Olibel podia até ter usado os clones pra proteger o Subaru Mas ele nem se ligou E a Elsa tava dando um trabalho considerável pra ele Porque a maldição dela era a pseudo-imortalidade Então sempre quando ele matava ela, ela voltava Até que chegou um momento que o Olibel cortou todos os membros da Elsa Que nem picadinho Só que foi tarde demais O Subaru do Orgulho tinha matado o Subaru da Preguiça Enforcado Depois do Olibel ter matado a Elsa Ele vê o corpo do seu amigo no chão E vê o Subaru do Orgulho olhando pra ele Num flash de luz O Subaru do Orgulho perde a sua cabeça O ódio que o Olibel tinha Não tinha como ser descrito Ele chega perto do seu antigo amigo morto no chão E sente muito Enquanto rolava essa treta O Subaru da Gula vê o Subaru da Ira Com o Cessilus O Subaru da Gula tinha uma noção que o Cessilus era perigoso Porque o Roswell dentro da mente dele contou pra ele Pra garantir a sobrevivência dele e ganhar a luta Ele já manda a Shaula atacar com força total E como o Subaru da Ira percebe que o Subaru da Gula já tava iniciando um ataque Ele manda o Cessilus partir pra cima também E a luta não tinha como ser vista Era o ataque na velocidade da luz da Shaula Contra o Cessilus que também tava desviando na velocidade da luz O desfecho dessa luta seria revelado Com base no vigor e persistência de cada um deles E logo ali perto tava rolando outra treta Pra variar né O Subaru da Ganância encontra essa outra versão O Subaru da Inveja Só que nisso eles não só se veem como o que seria a sua versão De cada um que tomou a escolha diferente naquele momento E esse momento que eu digo É a escolha do contrato Mas também eles se veem como teriam ficado Caso cada um deles escolhesse com quem fazer o contrato Porque pra quem lembra Uma das frustrações do Subaru da Ganância Era que a Beatrice não tava progredindo Ela não tava feliz lá E ele olha pra Beatrice com o Subaru da Inveja E vê que ela tá muito bem Então meio que bate um arrependimento nele Parecia que era algo que nem ele usando o retorno através da morte Ele conseguiu resolver A Beatrice vê a equidna e debocha Afinal era um destino horrível que ela deixou pra ela E a equidna não demonstra nenhum arrependimento E nisso o Subaru da Inveja fica muito puto Ele sai correndo e avança no pescoço do Subaru da Ganância Ele não aceitava que o Subaru da Ganância Tivesse abandonado a Beatrice e deixado ela sofrer Mesmo depois de saber que aquele destino Poderia marcar uma vida inteira dele E a equidna fica desesperada Afinal o Subaru dela tá lá tomando uma surra do Subaru da Inveja E nisso ela prepara uma magia de fogo pra atacar nele Na hora que o Subaru da Inveja ia ser acertado A Beatrice entra na frente e defende com um IMM Anulando o ataque dela E nisso a Beatrice inicia uma luta forçada contra a equidna Ela não queria lutar contra sua mãe Mas ela tava sendo forçada a isso O Subaru da Ganância era extremamente importante pra equidna Então ela não ia dar mole pra Beatrice Ia ser pra matar O Subaru da Ganância ficou todo estourado na calçada Enquanto a equidna joga várias magias na Beatrice e no Subaru Enquanto lógico a Beatrice se defende Enquanto a Beatrice e a equidna estavam tretando De longe o Alibel consegue ver eles E sim, é o Alibel da preguiça tá Que perdeu o Subaru dele E quando o Alibel viu o Subaru lutando daquele jeito Pra proteger a Beatrice e tudo mais Ele sentiu uma simpatia muito grande por ele Opa ali é Aliança aliança A Beatrice A Beatrice E vê que a mãe dela tava derrotada e desiste de atacar ela O problema foi que a equidna sabia que eles iam levar o Subaru da Ganância com eles Logo que eles viram as costas A equidna pega e joga uma magia de fogo no Subaru da Inveja E antes da magia acertar A Beatrice defende ele e o Alibel corta a garganta da equidna Acabando com a vida dela Assim que o Subaru da Ganância acorda depois de ter desmaiado O Subaru da Inveja pega ele e fala que não vai matar ele Mas que também não perdoa ele porque ele foi muito vacilão Mas de qualquer forma ele vai levar ele pra proteger ele das outras versões dele mesmo Nossa, ficou muito confuso Caraca, vai levar ele, 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 ele Então acabou que veio fechando um time aí O Subaru da Ganância, o Subaru da Inveja, a Beatrice e o Alibel Meio que três pecados aí se ajudando E de longe tava rolando uma treta frenética há muito tempo O Subaru da Ira tava lutando com o Subaru da Gula Os seus ajudantes estavam numa luta tão foda que era difícil de escrever em palavras O Subaru da Gula tava bem ferido devido a desviar de raspão dos raios de luz da Shaula E a Shaula tava ferida porque não era tão rápido assim pra se proteger dos ataques dos O Subaru da Gula tava ficando sem opções O Cessilus era um monstro no campo de batalha Na mente do Subaru da Gula O Roswell fala que o Cessilus era bem orgulhoso e diz que é possível abrir uma brecha se for contra os ideais dos Cessilus Bom, o que o Roswell quis dizer é basicamente provocar o Cessilus até ele perder o controle O Subaru da Gula grita que o Cessilus era uma piada A arte de espada dele era tão patética que ele não conseguia nem matar alguém que nem mesmo tinha espada Porque realmente a Shaula não tem E ainda ele completa dizendo que o Reinhard contou pra ele que o Cessilus não dava nem pro cheiro numa luta Tá, poxa Ixi 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 O momento em que o Cessilus ia atingir o Subaru, uma onda de energia vai contra ele Um reflexo incrível, ele consegue desviar do dano fatal Mas isso acaba custando as duas pernas dele O Cessilus ainda tava vivo, só que ele tava todo estourado na calçada Caído no chão, o Cessilus olha pro Subaru da Ira que acaba gerando uma moeda pra ele A moeda dá a cara e ele não decide intervir pela vida do Cessilus Como a Shaula faz tudo pelo mestre dela, ela obedece que o Cessilus seja executado Com a derrota do Cessilus, o Subaru da Ira vê que não tinha como ganhar e tenta fugir E isso acaba fazendo o Subaru da Gula rir mais ainda No meio da crise de riso dele, ele manda a Shaula atacar logo o Subaru da Ira e acabar logo com a vida dele E mesmo o Subaru da Ira correndo desesperado, ele é atingido pelas costas e morre Depois de assistir de camarote a genialidade e a frieza do Subaru da Gula O grupo do Subaru da Inveja tava muito preocupado Será que realmente o Alibel e a Beatrice iam conseguir vencer aquele monstro que era a Shaula? Como não tinha como fugir, o grupo deles vai em direção ao Subaru da Gula Vendo de longe eles chegando, o Subaru da Gula fica muito feliz Além do Subaru da Ganância ser interessante pro Subaru da Gula, tinha alguém mais importante ainda pra ele O Subaru da Inveja era o que o Subaru da Gula mais queria Matar o Subaru original era perfeito pro Subaru da Gula Além de se tornar verdadeiro como ele sempre quis, ele ia superar ele E era isso que ele ia fazer, matar todos ali e completar sua missão Sem nem pensar duas vezes, o Subaru da Gula ordena que a Shaula dispare no grupo inimigo à frente Rapidamente, a Beatrice usa o EMM que não tinha muito efeito contra aqueles ataques Logo depois de alguns segundos, os ataques atravessam e acaba quase que atingindo eles Se não fosse o Alibel tancar os ataques E por mais que o Alibel conseguisse defender muitos, ele não era rápido o bastante pra conseguir defender todos Visto que nem mesmo o Céssilos era O Alibel acaba morrendo, protegendo seu melhor amigo E era uma morte digna pra ele, ele morreu feliz Fora o Alibel que tinha sido derrotado, a Beatrice tava muito cansada e tava quase sem mana Assim como o Subaru Eles usaram muitas vezes o EMM e o Minya pra se defender dos ataques, só que tava no limite já Eles não iam conseguir se proteger e nem proteger o Subaru da Ganância que tava com eles A Shaula continua atirando tanto no Subaru da Inveja quanto no Subaru da Ganância E como a Beatrice tava quase ficando sem mana, ela não consegue proteger o Subaru da Ganância E nisso ele acaba morrendo E mesmo tendo usado o máximo de poder e de mana, a Beatrice joga na frente dos raios de luz pra defender o Subaru E esse sacrifício era a marca do começo e do fim O Subaru da Gula tava batendo palmas O amor que a Beatrice tinha pelo Subaru da Inveja era quase o mesmo que a Shaula tinha pelo Subaru da Gula E o Subaru da Gula via o Subaru da Inveja como um oponente à altura O lendário Subaru Original Era quem o Subaru da Gula queria se tornar Pra acabar logo com aquilo, o Subaru da Gula ordena a Shaula atirando o Subaru da Inveja Só que na hora deu um estalo na mente do Subaru da Inveja Ele lembrava que a Shaula era muito fanática por ele também Lembrando disso, o Subaru da Inveja ordena pra Shaula não atacar ele E olhando essa situação, a Shaula não consegue fazer nada porque ambas as versões tinham um cheiro de sábio E as duas versões dele, ela amava também E isso acaba deixando ela muito confusa Como o Subaru da Gula viu que não tinha mais como usar a Shaula, ele ordena pra ela se matar Afinal, ele usa o livro dela mais tarde mesmo E com muito gosto, ela se mata A luta final é do Subaru da Gula versus o Subaru da Inveja E a Beatrice ainda tá vivo, só tá afimando Mas não tem poderes O outro tem duas autoridades, sendo uma delas ofensiva e uma suporte O Subaru da Inveja até tenta conversar com o Subaru da Gula pra tentar chegar num acordo Mas pro Subaru da Gula não existia acordo Ele ia completar o seu objetivo Ele tava cego demais pra ver outra coisa além disso Os dois começam a porradaria Ambos tem um corpo atlético e sabem machucar se for preciso E o mais foda é que os dois estavam numa sinergia nunca antes vista Ambas as versões eram muito próximas uma da outra O desfecho da luta era incerto O Subaru da Gula tenta várias vezes estrangular o Subaru da Inveja Que acaba impedindo com a mão invisível Ele até tenta também usar a mão invisível pra acertar o Subaru da Gula Só que ele consegue ver a mão invisível, então não ajuda muito A luta tava bem acirrada, mas os dois estavam muito cansados Depois de cada um deles dar um soco um na cara do outro, eles caem na neve O Subaru da Gula tava muito puto e desabafa que ele só queria se tornar aquilo que o Subaru da Inveja era Mas ele percebe que as ações dele acabaram levando ele pra um lado totalmente oposto Ele nunca seria o Subaru de verdade O Subaru da Gula acaba aceitando a derrota porque ele se enxerga como um erro Nisso ele morde a própria língua e se mata Sendo assim a vitória ficou pro Subaru da Inveja Ou da história principal Mas Baru, como é que o Subaru da Gula não ganhou? Que absurdo Calma, vamos lá, vou explicar Eu sei que tem muita gente que não concorda com o desfecho da história Porque foi o desfecho que eu quis criar Mas é assim que eu enxerguei a história levando em conta a índole e o poder de fogo de cada um deles Meio que algumas situações acabaram casando, entendeu? Então tipo, ficou bem legal o desfecho que eu dei Mas se for ranquear em força e inteligência o Subaru da Gula ganharia de todos, tá? É lógico, teria muito mais trabalho pra vencer o Cecilus que os outros Mas ele é muito mais preparado que os outros pra ganhar Em segundo lugar ficaria o Subaru da Ira Mesmo porque o Cecilus ia carregar o time dele Em terceiro eu acho que ficaria o Subaru da Preguiça por causa do Alibel E em quarto ficaria o Subaru da Ganância Em quinto seria o Subaru da Inveja E por último seria o Subaru da Orgulho Essa é a minha opinião Um salve aí pros novos membros Muito obrigado ao GabrielTV, Sei lá, Anime e Flashzão Valeu rapaziada, tamo junto Mas aí, você concorda comigo? Discorda? Cara, como eu não conheço tanto dos outros Subaru, eu não sei dizer E mesmo se tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero Ah, então é essa frase que ele termina todo o vídeo, né? Bom Foi isso, né? Eu tenho que voltar a assistir ReZero Dependendo se eu começar a gostar bastante Eu comecei a ler as novas também E... É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Se inscreve no canal do Subaru Su também que tá aparecendo aqui do lado E... Falou! Falou! Falou!